Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer vai conhecer hoje em Roraima como está sendo feito o acolhimento aos venezuelanos que chegam ao Brasil fugindo da crise no país vizinho. A nossa equipe acompanha essa visita e direto de Boa Vista, a repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. Em Boa Vista, o presidente Michel Temer visita o abrigo Nova Canaã, um dos nove existentes no estado para receber os refugiados. O governo federal abriu cinco estruturas de acolhimento e reformou outros quatro abrigos. Mais quatro unidades devem ser instaladas ainda este ano. O abrigo Nova Canaã fica na zona oeste da cidade e tem capacidade para cerca de 400 pessoas. São 65 barracas, sendo que cada uma tem capacidade para acomodar duas famílias de até quatro pessoas. Aqui, os imigrantes venezuelanos recebem kit com itens de higiene pessoal, pratos, talheres, copos e cobertores. Também são oferecidos os serviços de segurança, controle de acesso, apoio de saúde e alimentação. Antes de chegarem neste abrigo, os venezuelanos ocupavam as praças Capitão Clóvis e Simão Bolívar na capital de Roraima. Todos foram cadastrados e vacinados. No total, os locais de recolhimentos atendem cerca de 4 mil venezuelanos e oferecem também atendimentos médicos diários. Mais de 7 mil refeições são distribuídas por dia nos abrigos. O atendimento aos refugiados é uma parceria entre Estado, Prefeituras, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, e o Governo Federal, o Exército Brasileiro, além de montar as tendas, distribui as refeições, auxilia nas estruturas de saúde e faz o controle de acesso aos abrigos. De Boa Vista, Roraima, Gabriela Noronha. E entre os desafios para a integração dos imigrantes venezuelanos no Brasil, está garantir que as crianças tenham educação de qualidade, aprendam português e se sintam acolhidas por aqui. Para ajudar nessa tarefa, o Governo Federal liberou mais de 2 milhões e meio de reais às escolas de Boa Vista, em Roraima. Os cartazes nas paredes indicam, aqui, o português e o espanhol convivem logo nas primeiras letras. Uma realidade que surgiu depois da chegada dos imigrantes venezuelanos no Brasil. O número de crianças venezuelanas nas escolas públicas de Boa Vista tem aumentado. Mais de 2 mil estudantes que vieram da Venezuela estão matriculados nas escolas de ensino fundamental. Cerca de 20% de todos os imigrantes que vivem na capital são crianças com menos de 11 anos. O Eduardo é uma delas. Ele tem 10 anos e mora no Brasil há 5 meses. Em Boa Vista, está matriculado em uma escola pública. Ele conta que já aprendeu muito aqui. A professora me ensinou uma fatoração, MEDC, MMC, língua portuguesa, ciências, geografia, história. Com a chegada diária de tantos imigrantes, a demanda por mais vagas na rede pública é crescente. O nosso grande problema é o espaço físico mesmo. Vai chegar um momento que nós não vamos ter condições de atender. Porque o espaço físico tem um limite, né? Nós estamos fazendo tudo o que é possível, né? Até onde a gente conseguir com a nossa musculatura da prefeitura, nós vamos estar atendendo. Que é até uma questão humanitária. Para atender a demanda e garantir espaço adequado para as crianças brasileiras e venezuelanas, o governo federal destinou 2 milhões e 500 mil reais em recursos para as escolas de Boa Vista. Essa verba, olha, é muito importante. Uma ampliação de salas, né? Para que nós acolhamos eles também. De olho no livro e nas instruções da professora, os filhos dos venezuelanos que migraram para Boa Vista tentam ultrapassar a barreira da língua e aprender. Lisete é professora da quinta série. Ela conta que todos os professores se dedicam a ensinar o português e que a experiência tem dado certo. É essencial o português, né? Para ele poder ir para outras matérias. Eu converso com ele, que nós estamos recebendo uns amigos de perto, de outro país. E eles se sentam bem aqui na escola, principalmente em relação à cultura, né? Do nosso estado e do nosso país. E a falta de remédios, atendimento médico e acesso a serviços de saúde está entre os problemas que agravam a crise humanitária na Venezuela. Mas quando cruzam a fronteira e chegam ao Brasil, os imigrantes venezuelanos fazem exames médicos e recebem vacinas. É uma forma também de o governo brasileiro evitar que doenças já erradicadas no Brasil voltem a circular por aqui. A repórter Márcia Fernandes acompanhou esse atendimento de saúde em Pacaraima, a cidade que é a porta de entrada dos venezuelanos. Muitos dos que deixam a Venezuela e migram para o Brasil procuram aqui um serviço precioso, a saúde. A dona de casa Leides é uma dessas pessoas. Ela conta que a crise no país vizinho afetou muito a saúde pública. Na longa jornada até aqui, o corpo reclama. Sem acesso à alimentação, muitos chegam desnutritos, com a imunidade baixa e são alvos constantes das infecções. Para que os imigrantes venezuelanos tenham acesso à saúde, o governo federal adotou uma série de ações em Roraima. Ao chegar aqui, eles passam por uma avaliação. O posto de vacinação é obrigatório. Eles recebem vacinas contra febre amarela, tétano, catapora e outras doenças. Eder aguardou na fila para garantir a imunização dos dois filhos. Mejor saúde, mejor educação. Tudo o melhor que há aqui no Brasil. Em Venezuela, não tem nada. A vacinação é um dos principais recursos do governo para evitar a entrada de imigrantes doentes no Brasil. Nós procuramos evitar que doenças como o sarampo, por exemplo, elas venham de áreas onde isso existe, como é a Venezuela, e se torne um surto aqui no nosso país. Então é por isso que essas ações de vacinação, em todos os níveis, quer seja no nível do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde ou mesmo das Secretarias Municipais, essas ações elas ocorrem. Além da vacinação, a Força Tarefa montou este hospital de campanha. Aqui estão os consultórios médicos para o atendimento. Mais à frente, nós vamos ver a sala de espera, uma recepção. E adiante, a parte administrativa e também essas macas. Mais na frente, nós vamos conhecer agora onde fica a sala de emergência, onde são recebidos, atendidos os casos mais graves, os casos mais urgentes. Essa sala de emergência tem todos os equipamentos necessários para atender esses imigrantes que chegam no Brasil. O Ministério da Saúde também tem investido em outras ações. Os profissionais foram qualificados para dar orientações sobre como prevenir doenças como a AIDS e a sífilis e distribuir camisinhas. E a alimentação também é fundamental neste recomeço. Por isso, no posto de acolhimento, não falta água e sopa distribuída durante todo o dia. Um alívio para quem sonha com uma vida melhor. E ainda hoje, a NBR vai exibir o documentário Venezuela, um irmão que pede socorro. O filme conta histórias de imigrantes venezuelanos que buscam abrigo e melhores condições de vida no Brasil. Será às 10h30 da noite. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.